Olá, um ótimo dia pra você que nos acompanha. Neste sábado a gente vai ter a intensificação da chuva em boa parte de São Paulo, sul de Minas Gerais, interior mineiro também, mas principalmente no Rio de Janeiro. Isso acontece devido ao deslocamento de uma frente fria que vai ajudar na formação de nuvens carregadas sobre o sudeste do Brasil. A chuva acontece com muita intensidade, são temporais volumosos e que vêm acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas. No sul do Brasil a infiltração marítima ainda vai colaborar para a formação de nuvens carregadas. Então teremos dias de muita chuva no território paranaense em Santa Catarina e também algumas áreas do leste gaúcho. A chuva vem acompanhada de ventania e descargas elétricas. No centro-oeste dias clássicos de verão, então a atenção do pecuarista é voltada à hidratação animal. Isso porque tem muito calor ainda no meio da tarde. O dia começa com sol, tem aumento na nebulosidade e as pancadas acontecem a partir do período vespertino. Indo para a região nordestina, o oeste da Bahia não deve receber chuva neste sábado. Mas em todas as demais áreas da região a chuva é prevista sim, ainda que de maneira passageira. Já no Piauí e Maranhão devem receber pancadas um pouquinho mais expressivas. No norte do país ainda vamos ter cenário de chuva, com pancadas que acontecem desde o início do dia e se prolongam até a noite, intercalando com períodos de melhora com eventual abertura de sol. No norte de Roraima o tempo fica firme e com pouca nebulosidade. E o agroclima vai ficando por aqui. Eu te espero amanhã. E o agroclima vai ficando por aqui.